Oi Silvia, boa noite pra você também, boa noite pra todo mundo que tá em casa acompanhando o Cidade Alerta. Silvia, essa história chama atenção porque de acordo com as testemunhas, o suspeito de 27 anos e a vítima de 54, eles mantinham ali um relacionamento amoroso. E no dia do crime, algumas pessoas viram os dois entrando em um carro e saindo. E desde então, Silvia, o homem não foi mais visto. Aí a família começou a perguntar sobre o paradeiro do parente. O suposto assassino não respondeu e ainda fugiu. As investigações começaram e foi concluído que esse jovem de 27 anos, ele usou um canivete e acertou sete golpes na região do tórax do até então namorado. Logo depois, Silvia, ele teria jogado o corpo no Rio dos Patos, que fica na cidade de Barro Alto, ali no Vale do São Patrício. A gente tem, inclusive, um trecho da delegada falando sobre o caso e ela vai trazer agora a versão apresentada pelo suspeito. Olha só. Na manhã do dia 25 de outubro, o investigado acompanhado do seu advogado se apresentou à delegacia de polícia. Em seu interrogatório, ele disse que no dia dos fatos, iniciou uma discussão com a vítima. A vítima exigia que ele terminasse o relacionamento com a namorada dele. Essa discussão evoluiu para agressões físicas, então ele, agindo em legítima defesa, desferiu golpes com o canivete que portava em seu bolso. Segundo o exame cadavélico, foram desferidos sete golpes de arma branca na região do tórax da vítima. O investigado, ele responderá por dois crimes de homicídio, um na modalidade consumada e outro na modalidade tentada, todos qualificados pelo motivo fútil. A gente lembra também, Silvia, que antes do crime cometido pelo jovem de 27 anos, ele tentou, em agosto, matar o até então companheiro de 54 anos com um golpe de faca. Naquela ocasião, ele não conseguiu. E agora, ele consegue consumir o ato e vai responder pelo crime de homicídio. Quero para vocês, Silvia. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado.